Olá, meus amores, Tia Valéria passando aqui para deixar uma atividade bem legal para vocês trabalharem na semana, tá certo? Com o tema lateralidade. Nesse videozinho que vocês estão assistindo, a tia deixou uma música para a gente relembrar sobre a lateralidade, tá certo? Assistam até o final e depois vamos praticar a atividade, ok? Primeiro, com a ajuda de uma bola de qualquer tamanho, tá certo? Eu vou utilizar aqui, eu tenho aqui na minha casa, certo? A gente vai jogar a bolinha com a mão direita, joga, segura, joga em um lugar que ela possa voltar para você, certo? Joga com a mão direita dez vezes, só com a mão direita, certo? Depois, vocês vão usar a mão esquerda, joga com a bolinha dez vezes com a mão esquerda, certo? Depois, vocês podem dar dez chutes só com o pezinho direito, tá certo? Utilizando só o pezinho direito de vocês. Depois, dá dez chutes, utilizando o pezinho esquerdo, certo? Vocês podem sentir alguma dificuldade no lado que vocês menos usam para fazer as coisinhas de vocês, tá? Mas é normal, então a gente tem que treinar os dois lados. A terceira atividade é para a gente trabalhar em cima e embaixo, certo? Vocês podem jogar a bolinha para cima dez vezes. Começa baixinho, depois vocês vão tentando deixar a bola cada vez indo mais alto, tá certo? Para cima e agora para baixo, vamos fazer de pé, ó. Tenta segurar, tá? Ó, abre a perninha para manter o equilíbrio e joga dez vezes, certo? E para finalizar, a gente vai usar o lado direito e esquerdo, ó. Lado direito, coloquei a minha bolinha do lado direito. Lado esquerdo, estico o meu braço. Ok? Passando dez vezes. E eu posso repetir essa atividade até por três vezes, certo? Respira quando terminar, cada vez e começa de novo. Primeiro, com as mãos. Segundo, com os pés. Terceiro, para cima e para baixo. E por último, lado direito e lado esquerdo. Ok? Um beijo! Perna direita, perna esquerda. Vamos caminhar, para frente e para trás. Nós vamos brincar, pro lado, pro outro. Direito e esquerda, vamos lá, pro lado, pro outro. Pra lá e pra cá, braço direito, braço esquerdo. Pra movimentar, para cima e para baixo. Nós vamos brincar, pro lado, pro outro. Direito e esquerda, vamos lá, pro lado, pro outro. Pra lá e pra cá. E agora, cabecinha, vamos balançar. Para cima e para baixo. Nós vamos brincar, pra um lado, pro outro. Direito e esquerda, vamos lá, pro lado, pro outro. Pra lá e pra lá e pra cá. Pra lá e pra cá, pra um lado, pro outro. Direito e esquerda, vamos lá, pro lado, pro outro. Pra lá e pra lá e pra cá. Perna direita, perna esquerda. Vamos caminhar, para frente e para trás. Nós vamos brincar, pro lado, pro outro. Direito e esquerda, vamos lá, pro lado, pro outro. Pra lá e pra cá. Pra lá e pra cá, braço direito, braço esquerdo. Pra movimentar, para cima e para baixo. Nós vamos brincar, pro lado, pro outro. Direito e esquerda, vamos lá, pro lado, pro outro. Pra lá e pra cá. E agora a cabecinha, vamos balançar Para cima e para baixo, nós vamos brincar Pro lado, pro outro, direita e esquerda Vamos lá, pro lado, pro outro Pra lá e pra cá, pro lado, pro outro Direita e esquerda, vamos lá, pro lado, pro outro Pra lá e pra cá E agora a cabecinha, vamos balançar Para cima e para baixo, nós vamos brincar Pro lado, pro outro, direita e esquerda Vamos lá, pro lado, pro outro Pra lá e pra cá Pro lado, pro outro, direita e esquerda Vamos lá, pro lado, pro outro Pra lá e pra cá Agora vamos localizar imagens na direita ou na esquerda Onde está o leão? Direita ou esquerda? Direita Muito bem Onde está a melancia? Direita ou esquerda? Isso Esquerda Muito bem Onde está a menina? Direita ou esquerda? Esquerda Muito bem Viu como é fácil? Até mais Tchau Tchau